Boa tarde, meu nome é Guilherme, representante do Grupo 3 do Trabalho do Márcio, com o Eduardo e Gabriel. A gente vai fazer a apresentação do livro Eu Ludo na Escola e vamos apresentar quatro capítulos durante a semana. Dois lidos hoje e vou passar a palavra para eles. Cada um tem a dizer. A gente vai debater um pouco sobre o livro, falar as opiniões, o que a gente pegou um pouquinho de informação de cada capítulo e para a gente debater e ver o que a gente adquiriu de conhecimento. Em cima disso, o primeiro capítulo que a gente vai produzir, na verdade, o que eles introduzem, é que, como ele é um capítulo muito pequeno, a gente tem muita coisa para dialogar nele. E em cima desse capítulo por si, ele só introduz a questão da cultura social indígena e os preconceitos tratados por eles durante todos os séculos. E em cima disso tudo, o AFMT foi pesquisando todas as questões, diálogos, assim por diante. E no capítulo 2, é o que a gente vai mais pegar foco. Então... É isso aí. No capítulo 1, acho que pega com base também nos outros um pouco, está meio ligado, porque fala a importância da cultura, não só indígena, mas como um todo, que o ser humano não sobreviveria sem cultura, que é muito difícil, porque é meio que da bolha dele, uma cultura bem mais ou menos de uma bolha, da onde a pessoa está vivendo ali, da sociedade que ela vive. Então, tal país, tal cultura ali é como se fosse a bolha deles, entendeu? Então, acho que elas não sobreviveriam sem isso. E eu acho que vai falar do preconceito aí, como o Gui falou. E acaba meio que prejudicando e vai falar sobre essas questões. Sim, sim. E também, na parte do Luiz Gustavo Passos, ele dá início, ele fala exatamente o que o Gabriel falou. Ele fala que o ser humano não se proibiria sem cultura dele. E se ele quiser se apossar de outra cultura também, ele tem que se sacrificar muito. Porque para você trocar sua cultura, você trocar o meio que você vive, as coisas que você faz, que você aprendeu a fazer sempre, para começar a aula totalmente nova, é extremamente difícil, sabe? Não é uma coisa que se faz sempre. E debatendo aqui, vocês acham que é possível, meio que, o ser humano mudar de cultura? Ou você acha que ele só soma a cultura? Exemplo assim, o indígena, ele vem para a nossa cultura, assim. Você acha que ele soma a nossa cultura em relação... Ele junta as duas culturas ou ele consegue substituir uma pela outra, assim? Você acha que ele consegue deixar a cultura dele para viver a nossa? Ou você acha que ele, tipo, não vai largar, tipo, não é possível, depois de tudo que ele viveu? Tipo, ele tem a cultura dele ainda, mas ele só soma com a nossa, sabe? E aí, tipo, meio que cria uma. Você acha que é isso ou você acha que dá para substituir uma cultura da outra? Eu acho que não. Não dá para substituir. Dá para ele se adaptar com a cultura da gente. Mas, assim, como ele nasceu fazendo aquilo, cresceu fazendo aquilo, dificilmente ele vai largar os rituais. As coisas que ele faz no dia a dia, assim, vão se adaptar, mas muitas coisas ele ainda vai trazer da cultura dele. Mas isso também agrega para as pessoas que estão em volta dele, sabe? Sim. Para o lugar que ele vai, ele consegue adicionar a cultura, uma nova cultura para o lugar. Aqui no Brasil, sim, se for parar para pensar, gente. É uma mistura de várias culturas. Acredescendentes, indígenas, católicas e assim como diante. Sim, exatamente. Não mexe isso. E uma coisa que pega também, no capítulo 2, lá para o finalzinho, tem a parte que muita gente tenta dominar ou fazer, teoricamente, uma... Colocou o meu nome? É, tipo assim, a atitude de imperializar algumas situações indígenas. Tipo, dominar regiões, terrenos, som de cultura indígena. Isso rola bastante. E, como exemplo, o que eles usaram no livro, um chavante perdeu seu filho por... por algum militar, ou tipo, e eles acharam que abalaria a cultura por outro tipo. E, em cima dessa atitude toda, eles acabaram fortalecendo mais ainda a revolta e buscando um apoio social. Portanto, tipo assim, mesmo que você tente roubar uma cultura, você nunca vai acabar com ela. Não, não. E também, aqui, ele faz uma citação, se eu não me engano, Marx. Não, Marx, não. É Henrique do Céu que chama. Ele faz uma citação a Henrique do Céu, que fala que a cultura é como se fosse a casa do ser humano. Ele faz referência também a um caracol. Porque o caracol ali anda com a casa dele para todo canto. Ele não consegue viver sem a casa dele, que ele carrega sempre. Então, eu acho que isso é a cultura da gente. Que é o que a gente leva para todo canto. É a bagagem, né? E, tipo, até antigamente, como o Guilherme falou, tipo, esse negócio de território, de conquistar, até a parte religiosa também. Quando os portugueses tentaram catequizar os índios, pode, por exemplo, teve muito índio que se adaptou à religião católica, mas não largou. que aí já pega o que o Guilherme falou, tipo, não largou a sua cultura. Ele só agregou e se adaptou e foi levando para onde ele foi. E também, na época, foi por um motivo de sobrevivência, né? Porque se não se adaptasse, era morte. Pois é. Mas, mais para frente aqui, ele também cita um cara que se chama Rick Lamert, que esse Rick Lamert faz uma citação a Marx que eu achei bem interessante. Porque ele falou que o capitalismo transformou os homens em máquinas. Tipo assim, um exemplo que está bem com isso aqui na sociedade para a gente ver, tipo assim, a questão de tênis. Tênis, hoje em dia, é status para todo mundo, mas, tipo assim, se você for parar para ver, tênis é só um tênis, entendeu? Tem gente que engelsa, que faz de tudo, que nem usa, assim, por dó. E isso fez com que as pessoas se julgassem por por mercadorias. As pessoas foram transformadas em mercadorias. E é isso. Achei isso muito interessante. A gente vê isso como uma supervalorização, né? Tipo, supervaloriza tudo. Por exemplo, marca de tênis, eles estão disputando sempre, supervaloriza tal coisa. Celular, mano, quando você pega um iPhone, quanto supervalorizado é e tem as mesmas funções que outros, entendeu? Então, tipo, para tudo, acho que acredito que está competindo entre si esse capitalismo, assim. Sim, velho. Sim. E, que nem o Patô, ele falou que feitiço se transformou em feitiço, realmente. Porque, antes as pessoas tinham outro tipo de relação. Era uma relação, assim, mais humana. Entende? Mais, assim, sentimento, tudo mais, sem julgar tanto, pela capa. E, hoje em dia, dependendo da roupa que você veste, você nem entra em algum lugar, você não é aceito, você é excluído. E, assim, por parte, isso é culpa, isso tem muita culpa, o capitalismo, né? E as pessoas também, velho, tipo assim, se transformaram em máquinas. Porque ele falou que, nesses tempos de capitalismo absoluto, as pessoas estão vivendo vazios, estão vivendo por material. E é isso. Isso é um ponto interessante, eu acho, aí, dele. Eu acho que, como a gente está falando meio que de cultura, eu acho que essa parte do capitalismo meio que meio que ofende, entre aspas, a cultura. Porque como é que você vai, como eu posso dizer, você vai ter um preconceito com uma pessoa que, em outra região, uma mulher usando burka. Lógico, existe esse preconceito, entendeu? Por conta da roupa dela que ela está vestindo, que você explicou os valores de uma roupa hoje, entendeu? E assim com índios, assim com todos os povos. Então, eu acho que, na minha visão, acho que existe um pouco dessa ofensa, entre aspas, do capitalismo com a cultura. É lógico que tem muitas marcas de roupa, muitas coisas que tentam agregar, tentam se adaptar e fazer algo junto, assim, sabe? Mas tem muitas que não, que é aquele que a gente fala hoje que é o padrão, né? Que você faz o padrão e aí as pessoas meio que seguem, meio que ficam alienadas no padrão. no livro, sim, uma parte que é isso mesmo, uma moça reclamando sobre essa questão. Outra frase dela, reclamando das pessoas que têm um preconceito com a burca, essas coisas lá no livro. Depois, assim, pode subir. hoje mesmo, eu estava, acho que era mexendo no Facebook, aí eu vi uma publicação, tipo assim, eram três fotos de três meninas crentes e eles estavam meio que zoando, falando, nossa, na sua escola também tem esse grupinho, tipo, meio que zoando, tá ligado? E, tipo, eles não zoam, sei lá, uma pessoa que vai com a roupa muito diferente, sei lá, uma pessoa que é homossexual e se identifica com outro gênero, sei lá, homem, mas com roupa de mulher, as pessoas veem como normal, não falam nada, entendeu? Aí a pessoa vai vestido com a roupa da sua religião, as pessoas já começam a fazer chapote, cara. Isso é intolerância religiosa e as pessoas fazem isso, às vezes até inconsciente, mas, sei lá, zoar o crente da sala já é, tipo assim, uma coisa normal, que não deveria ser, entende? Tipo, que é dar um padrão do homossexual, que criaram o outro da religião, entendeu? E se a gente for parar pra pensar, tipo, não é de hoje, né, velho? Tipo, é desde sempre, tipo, que foi, no Brasil, desde sempre, todo lugar tem esse preconceito, seja de gênero, de escolha sexual, de cultura, de religião, tudo, eles vão achar algo pra, meio que, colocar no padrão do que é o certo e o que é o errado, né? É, que nem você falava, com isso aqui que eu parei, você agregou, e eu pensei, tipo assim, eles tiraram um padrão, tipo assim, o padrão certo antes era ser crente, vestir aquelas roupas, aí depois surgiu outro padrão, que é vestir do gênero oposto, aí, tipo, transformaram um padrão que era certo em errado, em chacota, e o outro que surgiu agora em uma coisa certa, a seguir, tipo assim, eu não acho que, eu acho que os dois estão certos, pra mim, não tem nenhum problema, mas, eu não gosto de, dessa parte de, tirar um pra colocar o outro, se os dois estão certos e não agrede ninguém, mano, não tira liberdade de ninguém, então, por que não, né? É, até porque isso já, se você for pegar lá atrás, isso já, querendo ou não, pra outras culturas, é normal, né? Tipo, é normal, porque, você pega, você falou, é, homem vestindo saia, não sei se é Suécia, não é? É Suécia. Não, é totalmente normal, velho, tipo, você pega a roupa de, como chama aquele, é que pá, o negócio de judeu, você vai pra Israel, é totalmente normal, então, assim, não tem um certo e errado, como você falou, é de acordo com, com a bagagem do caracol, que você falou, que você, que você vive aqui, da sua experiência, Tem muito disso. Na verdade, é isso mesmo. E, acho interessante também, queria colocar outro ponto pra discussão, que o autor também, outra passagem de Marx, que fala, tipo, Gênesis, de acordo com Marx, aí Marx começa falando, tipo assim, começa na história do macaco, o macaco vivia feliz e tal, o macaco, ele foi evoluindo, aí surgiu o dedão, e o macaco foi começando a trabalhar, e certa vez, ele se encontrou pensando, aí ele começou a pensar, e foi aí que ele se tornou, foi se tornando humano, que aí ele foi virando, começou a criar teoria, começou a criar hipóteses, começou a criar outros caminhos na cabeça dele, e, tipo assim, não agia mais por natureza, não agia mais pela cabeça, e, então, foram surgindo mercadorias, e essas mercadorias que foram corrompendo, mano, e trazendo, assim, capital, assim, foi o início do capitalismo, como se diz, isso foi uma passagem muito legal, e depois do surgimento dessas mercadorias, as relações não foram mais as mesmas, mudou totalmente, ficou totalmente robotizado, e tudo tinha que seguir um padrão, entende? E qual leitura desse capítulo? Vocês acham que dá pra relacionar alguma coisa com a questão da educação física? Questão de função, as paradas? Velho, eu acredito que sim, porque educação física hoje, tem muita gente de fora que vê, e, mano, você fazer educação física, você tem que ter o corpo ideal, você tem que ter, tipo, sabe, corpo ideal, você tem que ser assim, sua cabeça tem que ser mais leve, você não pode pesar muito, porque senão vai sentir pressão, você tem que ter, tipo, braço definido, barriga definida, acho que eu, tendo de fora, às vezes eu acho que as pessoas pensam muito assim, sabe? E qual que é a questão indígena? Cultural, essas coisas? Cultural. Cara, eu acho que esse livro agrega, esse livro agrega bastante, né, já que ele é sobre a inclusão dos indígenas na escola, assim, principalmente, é muito importante, cara, principalmente, a gente da educação física, porque às vezes a educação física é a única parte da aula que o aluno se sente à vontade para ser o que é, às vezes é o único professor que o aluno se abre, que ele conversa, então eu acho muito importante esse livro para a educação física, que a gente vê a importância do professor de educação física sobre o aluno, sabe? Às vezes a gente pode resolver problemas, pode ajudar a resolver problemas em casa, sabe? Tipo, só de incluir o aluno na atividade e às vezes ajudar ele a se informar mais passado, já que ele é um aluno diferente, por exemplo, indígena ou alguém que vem de outro país. Na educação física, assim, movimentos físicos não tem linguagem. No mundo inteiro, o movimento físico é universal, cara, então, você consegue fazer amizade através disso. Eu acho que isso é um ponto legal de colocar. Eu estava, tem uma parte do livro que fala muito isso, que na educação indígena, quando eles aprendem lá, querendo ou não, muitas vezes eles estão inseridos na educação física meio que sem perceber, porque você passa uma atividade para eles de atividades que eles já fazem, tipo, sei lá, uma caça, uma... tipo, caçar algo, colher algo, alguma brincadeira, alguma brincadeira cultural de lá. Então, isso já está envolvido na educação física. E acho que, muitas vezes, acho que eles não percebem, mas eu acho que tem essa inclusão, tipo, inclui muito, ajuda a incluir. Tem que ser, tem que ser. Boa, a gente vai ter que finalizar aqui só para não extrapolar. Se passar de 15 minutos. como é que a gente faz para finalizar? Não, a gente para, a gente finaliza e depois a gente fala dos outros capítulos. É, então vou ter que cortar essa parte, tá ligado? Corto. Mas já é. Com isso, a gente finaliza por hoje o capítulo 1 e 2 do nosso livro e esperamos vocês na próxima. Até mais. Muito obrigado. Calma, é que está acabando tudo mais estranho. Tá. Boa tarde, meu nome é Guilherme, representante do grupo 2 com Diego, Eduardo e Gabriel. Vamos apresentar o livro Eu e o Outro na Escola com os módulos que representaremos na segunda semana, que são módulos 3 e 4. não pode falar sobre a questão turística dos indígenas no Brasil e a mitigeração dos indígenas em si. Uma das primeiras coisas a serem ressaltadas pelo terceiro módulo é a questão da valorização das culturas do Brasil. Sobre a questão tipo da competição, individualismo e o capital, a cultura capital representada nessas questões. Essas dificuldades enfrentadas não são só pelos indígenas, mas também por toda a população brasileira e todo o resto do mundo. Essa questão tem muito que ser discutida e é o que a gente vai retratar hoje nessa semana. Exatamente. Bom, falando sobre a questão de miscigenação, o Brasil que é um país mais miscigenado do mundo, se não é top 2, top 3, tofre muito com isso porque tem pessoas que têm ancestralidade, que têm parentes de vários outros lugares e isso acaba confundindo a mente delas. Elas não sabem em qual grupo se encaixam, a sociedade em si joga elas em grupos que elas mesmas não se identificam, e isso é um dos pontos negativos. Um dos pontos positivos é que, por exemplo, se você tem um avô português, uma tia portuguesa, um ancestral de outro país, você pode ter a naturalidade, você tem mais facilidade em ter a naturalidade de ter um visto, um passaporte. Esse é um dos pontos positivos. Sim, e entra muito em contexto que todos nós lemos no texto a parte da ex-atribuição, que eu acho, ao meu ver, uma parte negativa porque é o que a sociedade atribui o que você é e a parte positiva no que o Dú falou é a auto-atribuição, que é o que você se considera, o que a sociedade e o Estado te consideram e o que você realmente é, sabe? Que aí já é mais uma forma, dependendo da cultura, dependendo do que está se tratando, de aceitação, né? Sim. Ah, você falou que a ex-atribuição poderia ser algo negativo, mas eu também levo como algo positivo, porque se a pessoa se autoconsidera, por exemplo, se autoconsidera negra e a sociedade já considera ela uma pessoa negra, é mais um reforço para ela, tipo assim, ela se sente mais incluída ainda, já que não é só ela que pensa isso, né? Seria também um ponto positivo. Acho que os dois lados têm negativo e positivo. Sim, então, mas aí eu estava vendo na ex-atribuição, é tipo assim, como que eu posso explicar? É, eu nasci numa tribo indígena, fui batizado, como indígena. Só que o Estado, por eu não ter ancestral indígena ou por eu não ter, não considere, entendeu? Então, aí, aqui entra, entendeu? É como se, tipo, eles estivessem negando o que você é de acordo com o que você viveu na sua cultura. Então, gente, gente, então, os índios, os indígenas e os negros, eles, às vezes, são afetados com aquilo que se chama, por exemplo, racismo velado. O que é o racismo velado? O racismo velado é um racismo meio que não explícito, não explícito. entra nesse quesito também, a gente pode falar, a necropolítica, de querer definir um caminho, uma vida para a pessoa independente do que ela é e do que ela possa querer ser. É difícil para a população indígena, para a população negra e para a população branca. São precisos coisas como fraternidade, que vai resolver o problema. Outra coisa, os índios, os índios perdem sua cultura, são explorados, mas o Brasil, o Brasil é um exemplo, ele tem essa dificuldade mesmo de estar sempre meio que se afirmando e aceitando a diversidade. O Brasil é bem mais visto assim até do que a Europa. a Europa tem mais dificuldade de aceitar a grande diversidade cultural, sempre prezando pela tradição e vendo a outra cultura, os outros costumes, de um modo não valoroso, sendo que é o contrário, é uma coisa muito valorosa da raça humana, a diversidade, é uma coisa muito valorosa, a diversidade da raça humana, mas por que? A gente agrega mais, conhecendo pessoas diferentes, agrega mais porque recebe mais conhecimento e não só recebe, também passa, passa, e o mundo do ser humano é muito complexo, a gente tem que ter sempre uma ideologia assim de que vai produzir frutos bons, uma ideologia boa, como não dizer não à escravidão, já foi abolida a escravidão, que nem, olha que coisa que mudou, tipo, mudou a história, antigamente estava aí em pé de guerra, era muito mais, era muito mais violência, era muito mais guerra, mas não podemos se fechar na gente e achar que está tudo resolvido também, se fechar, não, aqui, por exemplo, aqui no Brasil, nós não temos racismo, aqui no Brasil, não, não podemos fechar nisso, isso é uma coisa que é preciso e sempre vai ser preciso se colocar no lugar, ser tratado desse assunto, formando com educação uma pessoa, é para isso, porque um povo formado, unido, então, por exemplo, quem quer ser pai, quem quer ser mãe, várias pessoas querem, tá, quando se começa uma vida, uma vida começa na inocência, já começa na inocência, o Diego, calma aí, já está comendo a inscrição, eu estou saindo do assunto? Sai o mundo, tipo assim, pode a gente entender uma parte da situação que você falou, a questão do Brasil, esse trem da viscigenação, está tudo certinho, mas uma coisa que você ressaltou durante todas as suas falas, são importantes, é que você falou que aqui no Brasil, a gente aceita muito a gente tem de mexer de viscigenação, no caso, não chega a ser isso, a gente pode pegar alguma cultura, eu já ia falar, eu já ia falar, eu ia continuar, eu ia continuar falando, eu ia trazer para esse lado, porque aqui na parte, tenta sintetizar, tenta sintetizar, tenta ser mais direto, tenta ser mais direto, tipo assim, um complemento para o que você falou, que eu ia complementar, tipo assim, no texto, na minha parte que eu estava lendo, falar muito sobre, sobre a aceitação dessa diversidade, tipo, no começo, no texto, eu acho que o capítulo é o lugar dos diferentes no Estado, os diferentes, entre aspas, que está lá, e aí fala sobre o primeiro, o primeiro papel da aceitação, é tipo, meio que, não é necessário, porque é meio que que é a separação, então não tem a necessidade de separar alguém que é diferente, entre aspas, eu acho, de você, e aí vai meio que sendo um processo, que esse é um, esse primeiro módulo, tipo, não é necessário, tem o segundo, que é a, que é meio, você tolerar, sabe, você meio que tolerar e respeitar o diferente, que eu acho que tolerar também não é uma barra muito legal, porque tolerar é meio que suportar, eu acho que, tipo, ninguém deve suportar nenhuma, tipo, nenhuma coisa, deve ser respeitado apenas, tipo, aceitar que existem pessoas diferentes, mesmo que sejam todos iguais, existem culturas, tudo diferente, e o segundo, eu acho uma parte bem bacana, que é, meio que ajuda, sabe, a inclusão, que aí envolve mesmo a inclusão, que aí, por exemplo, o Estado vê o papel da diversidade, e mesmo com todos esses preconceitos, tem projetos, campanhas, para a inclusão mesmo, diante disso. É, e também, por favor, eu digo. Então, ó, que nem, por exemplo, aqui no livro é dito, o Brasil, ele é um espelho para o mundo, comparado com a Europa, a dificuldade de tolerância, de aceitação, é maior, é enorme, se comparar com o Brasil. Mas por quê? A gente pode fazer um porquê isso? Eu acho que, porque, eu acho que, porque muito do patriotismo, patriotismo que fala, eu acho que na Europa tem muito mais disso do que no Brasil, e outro, ninguém está falando que no Brasil, no Brasil tem, tipo, aceitação de diversidade, mas ainda é muita coisa ruim que acontece por conta disso, tipo, tem muito preconceito ainda, tá ligado? Então, eu acho que a gente não pode, vai, se você for colocar o Brasil no espelho do mundo, nessa questão, mas eu acho que ainda tem muitos pontos cruciais, tipo, essenciais, que devem ser trabalhados, tá ligado? Que não podem ser ignorados, e colocar o Brasil como espelho, na minha opinião. Sim, não, a gente falou sobre, a gente falou sobre, a gente falou sobre aceitação, né, de outras etnias e tudo mais, então, fora do Brasil, isso não é muito bem visto, né, tipo, os países europeus, por exemplo, tem muito mais dificuldade em aceitar povos de outros países, imigrantes e tudo mais, isso também é uma coisa boa para eles, porque mantém o povo deles tudo junto, tá unido, e aqui no Brasil, a gente, como a gente aceita muito fácil, desconhecidos, para morar aqui, isso daqui é muito fácil, por exemplo, refugiados da Venezuela, nem todos que vêm de lá são bagunceiros, badaneiros e tudo mais, mas tem essa população, tem essa parte, refugiados de outros países também vêm para cá e entram muito fácil, e eu acho que não deveria ser assim, não dá um passo, porque acho que deveria ter um filtro, né, nos outros países são entras se você for ter alguma, algum, se você for levar algum valor para aquele país, se você for estudar, se você for trabalhar para eles, se você for, tipo assim, iniciação científica, se você tiver algum valor para aquele país, e é isso, eu acho que deveria ser assim, eu acho que deveria ter pelo menos um filtro, e o Diego também, o Diego também puxou um assunto de fraternidade, falou no livro que, alguma parte que eu li no livro, falou sobre a formação dos professores, que a formação dos professores influencia diretamente nisso, no sentimento de fraternidade, porque alguns professores são formados de uma parte que eles influenciam principalmente as crianças, e as crianças são o futuro, todo mundo sabe disso, e é importante esse ponto da formação dos professores, e isso é uma das ideias que eles colocam no livro, sobre a criação de uma política pública para os indígenas, que foi um movimento criado lá pela Universidade Federal do Marcos Roço, que pegaram indígenas para se tornarem professores, e em cima disso, continuar com as ideias culturais apresentadas pelos outros definidos, batatas de ações, de ações, e o que é com o dinheiro? É para que não perca essa raiz, né Gui? É. Para que não perca, por exemplo, se formem profissionais, mas que não percam essa bagagem da cultura, essa... continue tendo a raiz, e querendo ou não, ensinando a valorizar a... essa raiz. Achei isso legal. E outra coisa que o Dudu falou, que eu acho que no Brasil, não sei se você já viu, Dudu, tem aquele negócio, por exemplo, muito, eu acho, às vezes, eu acho isso errado. Tem muito afrodescendente, muitas coisas assim, que vêm para cá para trabalhar, e o que acontece no Brasil? Pelo capital, eles cobram, donos de empresas, donos de coisas, cobram muito mais barato a mão de obra. Você já viu isso? Então, eu acho isso, eu acho isso meio, tipo, meio errado, porque eles estão vindo para agregar, entendeu? A mão de obra, e eles que me desvalorizam, sabe? Eu acho assim, se você for para um país, você tem que agregar em algo, fazer algo, para o país, agregar mesmo. mas eu acho que tem um ponto, tem esse ponto positivo que o Dudu falou, que é você agregar, mas tem o, tem as controvérsias, os pontos negativos, que é a desvalorização, né? Sim. Porque, até eu acho que se um brasileiro for para os Estados Unidos, ou se um brasileiro for para a Europa, ele vai ser desvalorizado. Eu acho que ele não vai, ele não vai ser tratado profissionalmente do mesmo jeito que o morador de lá, entendeu? Não, com certeza. Então, esse negócio também que o Gabriel também falou, importante de mão de obra, a apropriação de mão de obra de outro país, acho que o maior exemplo que tem para dar aqui no Brasil é a Petrobras. A Petrobras foi dividida, particularizada, foi vendida, e, tanto isso, pode, pode relembrar também muito, que, os próprios moradores, os próprios viventes aqui da terra, que era, antes de ter sido conquistada, não vamos, vamos tirar esse negócio de descoberto, que foi conquistada pelos povos espanhóis, portugueses, europeus, já tinha muito isso, e, na questão do índio, o índio, ele, ele é o verdadeiro dono dessa terra aqui, a população indígena, merecia muito respeito, porque, e, eu sou totalmente a favor de oferecer cota para a par, para, para, para índio, não é um populismo que eu, que eu, assim, o Brasil, ele tem sim, ele tem muito pão em circo, mas, é como, como todas as outras nações, é a mídia, é todo mundo, é a mídia, e o pior, é que aquele que já conseguiu, não quer que o outro, consegue, é desigualdade, essa é a desigualdade, não dá uma oportunidade para a pessoa, aí a pessoa, tipo, a pessoa, qual que é o resultado? Ou ela fica alienada, ou, ou, ou outra doença mental, ela pode, pode desenvolver, desenvolver algum tipo de doença mental, tanto alienação, depressão, ou alguma coisa, agora, os índios, os índios, tem alguns programas, que o governo, fez, também as áreas, que, são consideradas, deles, território deles, terra deles, tanto é que no Senado, já foi, até, há pouco tempo atrás, estava um, uma população indígena, lá, reivindicando, os direitos deles, e tudo, não é uma questão, assim, de, que o índio, ele está roubando, o índio, ele está, querendo, é, o que ele quer, ele acaba, prejudicando, o progresso, não é isso, o índio, ele não está, prejudicando, o progresso, ele quer, o lado dele, cara, ele quer, ele quer, o espaço dele, ele quer, achar o lugar dele, no mundo, como todo mundo, nós aqui, nós, todos nós aqui, agora, o índio, o negro, ele quer, achar o lugar dele, no mundo branco, e quer, e de que jeito, ele quer isso, ele quer isso, com dignidade, ele quer alcançar, não é através de outra forma, se bem que uns partem para a vida do crime, outros, por se sentir marginais, principalmente a, é, a etnia negra, por que que tem esse, esse embasamento de querer partir para a vida criminal, é uma coisa, é uma coisa, é uma coisa, há necessidade, há necessidade, no Brasil, no Brasil, a gente está fazendo 19 minutos de vídeo, mas vai ter que finalizar, porque trocou demais, você tem, você tem que finalizar mais rápido possível, vai dar 20 minutos, pode, mas será que, será que não é bom, tipo assim, alguém falar, é, tipo, não é bom fazer nenhuma pergunta, daquelas que a gente tinha anotado, porque, sei lá, assim, só para, meio que preencher o que ele perde, entendeu, igual outra vez, a gente perdeu realmente, quantos minutos pode ser? Mas não tem gente que mandou uns 40 minutos? 40? 40? É uma hora, o cara se andava uma hora, então, quer deixar rolar, qualquer coisa, mas, vamos tentar ser, tipo, diretão, tá vendo, tipo, pega essas perguntas, o Gui vai perguntando as coisas, ela tudo responde, eu respondo, não responde, sobre o que ele, para preencher o que ele perde, tá ligado? Só para não ficar muito, só a nossa opinião também. É, pode ser. Então, eu vou levantar uma questão aqui, questão do, isso é prática histórica, por exemplo, é, uma questão que muitas mulheres sofrem, é, nem sempre, não, na verdade, não é um ponto que eu posso falar, né, com a mulher, mas, às vezes, tem culturas, tem particularidades, que fazem coisas, que favorecem muito mais o homem, do que a mulher, você pode pegar, sei lá, algumas cílias africanas, que colocavam bolas, para fazer, um pescoço da mulher, para que crescesse, algumas situações, onde a mulher tinha o parque, ela cortava uma parte da vagina, para abrir, tirar a criança, e quando ele se culturava, ele se culturava, para ficar mais apertado, o prazer do homem, e a questão dos, japoneses. Nossa, isso é o ouvido, ouvido isso aí. São petiches, né, mano? são petiches, e a questão cultural, que é tipo, uma questão, uma polêmica, porque existe a cultura, e você deve respeitar a cultura, mas também existe, a questão da mulher sendo explorada, uma pessoa machista, de mobilidade, e ela se culturava. Aí, como é que você, tem um problema, que acaba com a cultura? Aí, tipo, eu pergunto para vocês, tipo assim, na opinião de vocês, vocês acham que, todas as culturas, tipo, todas não, essas culturas polêmicas, que o Gui citou, vocês acham que, tipo, elas foram criadas, com base machista? Tipo, com certeza. Sim, foram. Desde o início da humanidade, um homem que sempre foi dominante, começou no início, com força física, Tipo, no início, na época das cavernas, com força física, os homens dominavam. E eles caçavam e tudo mais, as mulheres ficavam em casa, e o tempo foi passando, e isso foi mudando muito, né? E acabou que as mulheres, tinham só o papel, de satisfazer o homem. Tanto é que, esses fetis aí, que ele citou, tipo, a argola no pescoço, pra alongar mais, e também tem um que, você tinha falado mais cedo, sobre, se não me engano, cultura asiática, sobre o sapatinho fino, que amassava o pé da mulher, só pra ela ficar com o pé mais, fininho ou menor, entendeu? Pra não tirar seu traço feminino, cara. Isso é uma coisa de homem, porque uma mulher, não é isso, e submeter isso por vontade própria. É, tipo, meio que, que visa a cultura, se torna mais cedo, porque visa algo pra ficar esteticamente bonito pro homem, né? É, homem, exatamente. Sim. Mas, então, como o Gui tava falando, até desse negócio de fazer cirurgia, arrancar um pedaço da vagina da mulher, e depois costurar mais, apertar essas coisas, então, aonde isso vai parar, né? Como pode ser? Fala-se aí de justiça, legislação, direitos, e tudo mais. sem sair do tema de índio e de eu e o outro na escola, e de índio, e da camada que é tida como menosprezada, que é menosprezada, o fato é, a solução, às vezes, será que, assim, meio que, tomando todo cuidado pra não sair do assunto, a globalização, a nova ordem mundial, se fosse um governo só no mundo inteiro, se realmente isso se cristalizar, e acontecer de ficar um governo só no mundo inteiro, dirigindo o mundo inteiro, a nova ordem mundial, e como que, tipo, isso levanta questões, que não dá pra saber se realmente vai dar certo isso daí. É porque o comunismo, o comunismo, ele vai e fala uma coisa muito linda. Diego, no caso da nova ordem mundial, o comunismo, então, o comunismo, nova ordem mundial, tipo assim, esses são, serão, se caso acontecesse, seria um regime totalitário, então, mesmo se fosse outra cultura, cara, você seria obrigado a seguir aquilo que o governo manda, né, e se ele proibir qualquer coisa, você vai ter que, você vai ter que se submeter a isso. Eu não acho. Assim como o comunismo, o comunismo, você vê os regimes comunistas, são totalitários, não tem cultura, a cultura é o que o Estado te passa, entendeu? Eu acho que não daria nada certo, velho, porque a gente está conversando agora, a gente está debatendo, está debatendo as duas semanas, tipo, a gente está debatendo a justiça, tipo, a diversidade, tá ligado? Não faria sentido uma pessoa só comandar, tipo, ah, pegar uma pessoa da Europa, beleza, ela vai querer cultura só da Europa, não, a gente está debatendo a diversidade aqui, tipo, cada lugar tem o seu costume, cada lugar tem o seu costume, tipo, sim, isso é um absurdo, o que está acontecendo, tudo, mas é o que a gente está, a gente está conversando, tipo, a gente tem que construir muito, construir muita opinião que agregue a uma cultura melhor, porque isso, com base, da mulher com base, tudo, é o que a gente falou, foi construído a base do non-machínio, então, tipo, construir e agregando pensamento, isso sim, eu acho que o Brasil é meio que o espelho, porque eu acho que, tipo, as mulheres do Brasil hoje, eu acho que, eu acho assim, elas dominam bem mais que os homens que estão nisso, de se encorrer, de saberem que, tipo, o lugar delas, tipo, ela em cima, que elas têm uma importância imensa na sociedade, entendeu? Então, eu acho que, que é isso que a gente deve debater, e jamais, eu acho que, tipo, um governo só, ou de uma nova ordem mundial, eu acho que, jamais daria certo. O que acontece, Gabriel, eu posso falar, assim, sem, sem, sem erro, o que acontece é o seguinte, a gente está aqui no Brasil, não é, não é uma coisa só, mas, por exemplo, tem muita coisa para nós cuidar aqui no nosso país, cuidar dos nossos, dos nossos habitantes, o que acontece é porque isso choca as outras, as outras populações, a guerra que está acontecendo aí da Ucrânia e da Rússia, pé de guerra, quantos já morreram, deu até uma distanciada de, de, de notícia de Covid, dessas coisas, para não sair do, do centro da conversa, é uma parte do mundo que está em caos, está em caos lá, está em caos, está acontecendo atrocidades, atrocidades, mas, e, antes da gente ficar olhando e, tipo assim, dando opinião, ou julgando, primeiramente, a gente tem que olhar para dentro do nosso país, o nosso país, cara, o nosso país também tem, tem estruco que está tendo lá, ah, mas não, não é assim, bem assim, o Brasil é menos, é menos radical nessas coisas, olha, a discriminação, no Brasil existe, e, sempre está tentando levar aquilo que o Brasil é o país de futebol, o Brasil é um país, é um país amistoso, é um país amistoso, amigável, né, na verdade, um país amigável, contudo, é muita, é muita a responsabilidade de governar um país, como o Gabriel falou também, que a nova ordem mundial era uma coisa que ele fala que está sem chance de dar certo, assim, então, gente, como é que pode estar resolvendo essa situação, é uma coisa, é aceitando, cara, é aceitando aí, mano, porque, tenta mudar dentro da sua terra primeiro, pelo menos, o seu país e tudo, e depois, é aquele negócio, você tem que aceitar, porque senão você vai fazer guerra com outro país, por causa da tradição dele, lá na Índia, a mulher, por exemplo, um ritual lá, da religião da Índia, arranca o cabelo dela, fio por fio, fio por fio, quando ela está passando na fase de 18 anos, não sei se é 18, se é 22, eu não sei, eu não me lembro agora, mas é uma fase importante para ela, ela escolhe isso, aí arranca, assim, o cabelo dela, fio por fio, fica três horas, duas horas, arrancando o cabelo da mulher, até ela ficar com isso, mas é o que a gente estava conversando, tipo, que a cultura, muitas coisas polêmicas de certas culturas, a gente está falando, tipo, que a base das culturas, que parece, tipo, que é o machismo, tá ligado? Você não vê isso, como que eu posso dizer, você não vê um homem, como que era a cultura asiática, por ter o pé maior do que da média, enfaixar seu pé, colocar um sapato super menor para ficar com o pé pequeno esteticamente para uma mulher, não existe isso em outra cultura, e em nenhuma cultura, acredito eu que, que o homem se submete a uma coisa dessa, entendeu? Então, eu acho isso errado, eu acho que sim que a base, tipo, da cultura de certos países é machista, e eu não estou falando, tipo, que a gente não deve olhar para o Brasil, a gente tem que olhar para o Brasil, até porque tem muita indiscriminação entre a mulher, muita coisa disso, tem que olhar para o Brasil, mas, tipo, o que eu falo é que, o que eu vejo, que, em relação à cultura, que as mulheres aqui do Brasil, hoje estão, tipo, muito mais se empoderando, mais, com uma visão maior de saber onde que elas têm, então, na sociedade, tipo, num alto patamar de sociedade, que elas sabem o valor dela, entendeu? E não aceitam isso, só porque, porque faz parte de uma cultura machista, tá ligado? Eu acho que isso não, eu acho que as mulheres do Brasil, tipo, elas sabem onde que elas têm, elas sabem a importância dela na sociedade, não só para satisfazer o esteticamente, mudar esteticamente, por conta do homem, entendeu? Pois é, tem muito mesmo de machismo, tem muito mesmo isso de machismo mesmo, realmente, você falou aí, é verdade, por exemplo, você não vê submeter uma mulher, aliás, você não vê submeter um homem as coisas que uma mulher é submetida, pode ir, pode falar, falava com você aí. Pode terminar aí, eu vou com o seu sucesso, não, eu estou falando que o Gabriel falou uma coisa muito interessante, porque o machismo não deixa acontecer muitas coisas com os homens, nas culturas, mas as mulheres, nossa, as mulheres apanham demais com essas coisas, é isso que eu quero falar, pode falar agora, eu acho que, bom, cabe a gente, olhar para a gente, e ver os nossos privilégios, como homens, na sociedade, essa é uma parte importante para mudar, porque essa parte da gente, fica muito mais fácil, de mudar a situação, e, lógico, quer fazer seu papel também, que eu acho que está melhorando, nos tempos para cá, é tão importante, é, que o Gabriel falou, é a importância na sociedade, que ela pode ocupar lugares muito mais altos que já ocupam, né, e eu acho que é isso, e aí, o que você acha sobre isso? Então, sobre todo esse assunto, voltando para a questão do livro, eu havia citado sobre a questão dos outros paradigmas, presentes na cultura, porque você pode ver que, durante uma cultura, você não pode simplesmente destruir ela, mas uma ideia que o livro traz é, inovação e inovação, você vê uma atitude que pode prejudicar tal pessoa, você pode mudar aquilo, e continuar mesmo assim com aquela cultura, você vê, sei lá, na cultura, da, não, do, asiática, se a mulher se sente incomodada, se ela é mal tratada, em cima daquela questão, você tem que mudar aquilo, e as mulheres, como elas estão buscando, uma mudança, podem tirar aquilo daquela cultura, e continuar, é a renovação, essa ideia que é trazida durante o primeiro capítulo, por isso que foi trazida toda essa questão, toda essa renovação. Perfeito, você fez a pergunta e já respondeu, é isso mesmo, de cor do super, que tem que ter essa inovação, essa mudança de visão, sabe, acredito super nisso. é isso. Nossa, eu acho, gente, que é, isso vai crescendo de nível em nível, nível em nível, tem gente que fala assim, é, só Deus, por exemplo, mas, ó, o mundo está aqui para a gente cuidar, então, por que acabar com, com, com a vida? porque, não tem um porém, tem que ter muita educação, falta educação, tem que ter, tem que ter muito, o que pode tirar, tudo, tudo que é negativo, tudo que é ruim, tirar, é, é liberdade para dentro da cabeça, é, cada um, por si, às vezes, rotular, rotular, não, é, ele, ele põe aquela argola lá, porque ele, ele está fazendo loucura, ah, ele, o, ele anda semi-nu, ou anda nu, porque não sabe o que está fazendo, é, é que nem animal, eu nunca tive contato com índio, tá, eu sou um, hoje, eu tenho 28 anos, eu nunca tive contato, assim, com índio, índio mesmo, eu não tenho muito o que falar, mas, se eu, se algum dia eu tiver esse privilégio na vida, acho que eu vou gostar, eu vou fazer, assim, eu vou, eu vou, eu vou prestar muita atenção, queria ouvir mais um, em próprio indígena. Mano, eu já tive, eu já tive esse contato, e eu falo pra você, mano, eu gostei muito da cultura, que é uma cultura que respeita muito a natureza, eles ajudam demais, querendo a natureza, e é uma cultura que, usufrui dela, mas não abusa, então, eu acho isso, eles respeitam demais, demais, e eu acho isso, tipo, sensacional, é um cristianismo. É isso mesmo, isso aí, é verdade. Sim, mano, é fundamental, né, a gente entender isso, tipo, ter contato com outras culturas, tipo, Diego, você nunca teve contato com indígena, mas tem certeza que você já teve contato com homossexual, com transexual, com... Já. Com... Já. Com... Com outras variedades de pessoas, sabe? E isso é importante, entender esse contato e... e perceber. qual é o seu lugar na sociedade, seu lugar de entender, essas pessoas de respeitar. E buscar também sempre... compreensão do assunto, né? Pra não... até não... ofender ninguém, com a ação ou falar. Tem uma pergunta que trata bem isso, acho que o que anotou, de ética, como que é ele? Está anotado aí? Dos diferentes... todos iguais, somos tão diferentes? É, eu achei essa pergunta muito, muito maneiro, porque, velho, você fica pensando, fala, será? Tipo, caramba. Ser diferente, o que significa ser igual? Qual? Qual pergunta? Não entendi. Será que é possível sermos todos iguais, que somos tão diferentes? Não é possível, mas... Sim, então... acho que essa é a graça da coisa, todo mundo ser diferente... Como é que é? eu não escutei, pode repetir aí, por favor? Tipo, fala aí, por favor. Será que é possível sermos tão iguais, tão diferentes? É difícil entender mesmo. É muito louco, porque ele fala, ela fala, tipo, tipo, a gente ser igual, mas biologicamente, tá ligado? Biologicamente. A gente ser igual biologicamente, mas diferente na nossa bagagem, nossas vivências, nossa cultura, nosso... Tudo é diferente. Nosso aprendizado, nossa educação, isso é muito louco, velho. Tem como ser igual e diferente. Eu acho isso louco. É que uma pessoa... Ó, somos seres humanos. Ô, gente. Ô, gente. A gente tem uma pessoa que gosta jogar bola. Ô, gente. E tem uma pessoa que gosta de jogar batete. A gente que joga bola, nem sempre vai gostar de jogar batete, como a gente que joga batete, nem sempre vai jogar bola. Mas tem gosto diferente. A nossa cultura pode ser diferente, mas tem a cultura do outro. E a questão de nós, a gente tá... Entendeu? Pode só ver aquilo, entendeu? É harmonia. Sim, não, tudo. Esse autentíaco que tem, velho. Vocês querem encerrar aqui? Vocês querem... Vocês querem falar alguma coisa de novo? gente, olha, a igualdade é uma coisa assim, igualdade social e direito de você ter a mesma posição financeira, econômica, isso é... Eu vejo isso por um lado, sendo em qualquer etnia, lugar, acho que isso deve ser até direito universal da pessoa, dela ter... dela ter como se manter, dela ter como ela se afirmar no mundo e fazer do mundo um mundo melhor. Mas é impressionante uma coisa, nós todos, mesmo que se fizesse os mesmos gestos, como vamos conseguir ser tão iguais? iguais nessa... nessa parte, tem que tirar... tem que tirar a parte de iguais de todo mundo ser um robô, igual é robô. Robô faz as coisas tudo igual. Assim, máquina, né? O ser humano, o ser humano, uma pequena parte de... exemplo que eu posso dar, a digital da mão, como que pode isso? não tem uma digital igual. Olha a diferença que tem. Por que a gente está vivendo isso? Por que a gente está aqui? Ah, igualdade, igualdade. Tem que ter igualdade e a particularidade também. Isso tem. A impressão digital, por exemplo, é uma. O DNA é outra. Não tem ninguém com o mesmo DNA. O DNA é outro. Mas é... Não, pode falar, pode tirar. Mas a gente, sabendo disso, é como... é uma coisa da pensar, porque... a diferença da desigualdade... Isso aí agora, eu acho que até está caindo, saindo do assunto, uma coisa de... questão de ideologia, assim... estudo... estudo humano, anatômico, acho, do corpo. Mas... o que é... o que é que a gente pode... pode também... falar sobre isso? Compartilhar as coisas, mesmo sendo diferentes, a gente sente dor, a gente sabe que aquilo é ruim, tem muita coisa... alguns não conseguem, não têm essa capacidade. eu sofri muito, assim, eu posso dar o exemplo, que desde quando eu era criança, eu era diferente, eu era diferente, minha mãe não me entendia, meus familiares não me entendiam, eu sinto um pouco isso. Quando eu fiquei mais velho, constatou, constatou que eu tenho problema de saúde, e eu vou até citar o que eu tenho, o que eu tenho é esquizofrenia paranóide. Isso constatou isso em mim. Isso, tipo, dá uma pancada, todo dia dá uma pancada em mim, todo dia eu recebo uma pancada. Agora, essas outras pessoas, eu acho que eu vendo, sentindo essa minha dor, porque eu sei como é que é a dor de ser esquizofrênico, que é terrível, é horrível, eu vejo essa dor dessas pessoas aí também. as pessoas que não, apesar de não terem o que eu tenho na minha vida, de não ter, não ser portador de uma doença que não tem cura, não tem cura. Eu sei que eu vou viver assim, eu sei que eu vou tomar remédio até morrer, a não ser se algum cientista, enquanto eu estiver vivo, fazer algo, descobrir algo para curar, mas até agora não tem cura, tem tratamento. Isso até quando eu morrer. Então, eu faço um tratamento de tomar meus medicamentos, eu vejo, cara, o homem não pode desacreditar dele mesmo. O homem, ele não pode achar que está tudo por aí e não tem como não resolver, um vai ter que ficar ali mesmo, e o outro aqui, e assim vai, e tudo. por exemplo, por exemplo, os mendigos. Ah, tem muitos mendigos, eu não posso ficar entrando muito nesse assunto, porque daí se foge do tema. Mas, o que acontece? a maioria daquele pessoal está passando por problema psicológico, doença psicológica. Agora, os índios, os sem-terras, como que eles ficam? Eles estão procurando a divinidade da vida, ter como sobreviver e gozar da vida também, como uma pessoa tem direito. Eu acho, eu acho que o índio e o negro, eles, eles sofrem, assim, até hoje. Houve uma melhora, não podemos dizer que não houve uma melhora, houve uma melhora de uns anos para cá. A coisa não ficou mais boa, mas ainda a gente vê, agora tem gente que vê coisas, nossa, os Estados Unidos, que nem aquele, aquele homem lá que morreu, que o policial pôs o joelho na nuca dele lá, ele, não conseguiu respirar, aí quando foi ver, matou o cara, baita de um cara grandão. Aí, foi aquela manifestação inteira. Aí, é, olhando para o outro e sentindo por si e pelo outro também, empatia. A gente, é, a empatia, eu acho que é fundamental. Agora, esse negócio não pode cair na besteira de achar que vai ser igual, que vai ser monótono. Porque tem que deixar isso claro, tem que deixar isso claro. A gente pode ser igual, mas fazer coisas legais. Porque, tipo, é que nem pessoa que fala assim, ah, não vou querer ir para o céu, não. Não vou querer ir para o céu, não, que quando eu chegar lá no céu, não vou fazer nada, só vou dormir, vou descansar, não vai ter nada. Não quero ir para o céu. Nada a ver, gente. Ó, a gente pode ser muito feliz junto, junto. É questão de aceitação e de humildade, de humildade também. Só encerrando o que você falou, acho que, só encerrando o que você falou para resumir o nosso, nosso trabalho, nossa apresentação, é isso, mano, a gente, a gente, querendo ou não, a gente é igual biologicamente, biologicamente, em criado, também igual em criado, porque você mesmo citou situações adversas, tipo, diversas não. Que até na igualdade a gente é diferente, como na digital, no DNA, mas a gente, a todos temos DNA, a todos temos digital, a gente, então é igual biologicamente e a gente é diferente na vida, nas nossas vivências, nas nossas coisas. E o que você falou, eu achei que, tipo, é algo essencial, é o que define o nosso trabalho, a gente está no processo de evolução, mas tem muita coisa ruim, e a base disso, tipo, deve ser meio que educação e a empatia. Para mim, é isso, se resume a isso, educação e empatia, deixar o mundo melhor para todos, é isso, para mim é isso. Só para deixar mais um salve aí, assim, uma coisa importante, para completar isso aí. Oi? Para finalizar agora. Tá, para finalizar, então tá bom. Se eu só falar a última coisa aqui, pessoal, a ética, não podemos esquecer de citar a ética, só essa palavra, eu gosto tanto dessa palavra, cara, só isso que eu queria falar, a gente não pode perder a ética. Sim, não, fechou. Oi, estamos finalizando agora a nossa segunda parte da semana, sobre o livro Eu e o Outro na Escola, e esperamos vocês na próxima. Bom dia, meu nome é Guilherme, estou representando o grupo 2, com o livro Eu e o Outro na Escola, com os membros Gabriel e Eduardo. Vamos apresentar essa semana o capítulo 5 e 6, que induzirá as ideias de educação das escolas sobre a questão cultural indígena e muitas outras situações, como mídias e a sociedade, como as crianças enxergam os indireços e por diante. Primeiramente, já queria começar perguntando para ver a visão de vocês, o que vocês acham que é corredor cultural? Que vocês, na opinião de vocês, na visão de vocês. Bom, corredor cultural, eu imagino que seja, tipo assim, um corredor com várias salas, e tipo, nesse corredor você passa e tem contato com todas essas salas, e essas salas são totalmente diferentes. Por causa da sala representa uma cultura e o corredor você está meio que passando entre elas. É alguma coisa diferente? Ah, não, exatamente isso. Tipo, é muita, tem muito na expressão, na parte do texto que eu estava lendo, tipo, fala de regiões que são corredores culturais. Na nossa, que a gente está vendo onde se aplica na escola, é o Mato Grosso do Sul, fala que é um corredor cultural gigante, tá ligado? Porque tem muitas imigrações, muitas e tal. Então, tipo, tem paulista, gaúcho, mineiro, então, corredor cultural gigante. E aí, isso meio que influencia os professores de lá se adaptarem a um... para não serem invasivos, tá ligado? Para não se respeitarem, tipo, as culturas desse corredor, porque, querendo ou não, imagina. É o que o Du falou. São várias salas, o corredor, o professor passando ali e pensando, velho, vai ter de tudo, entendeu? E ele sabe lidar com tudo isso. É basicamente isso. Não, meu ponto de vista, é tudo isso. o corredor é uma coisa, uma linha reta. Ela possui várias portas. Essas portas são questões culturais. Ele tem várias, várias e várias. E depende da gente criar, ou conhecer aquela porta. Se a gente não quiser conhecer, vamos seguir de forma linear, infinita, ou seja, ilimitada. Caramba. Diferente pra caramba. Diferenciado, não entendo. Também, vou dar, não sei o que eu vou falar agora. A gente vai falar sobre o que é citado no capítulo 6, que é a questão das crianças, o ponto de vista delas em relação aos índios e os comentários feitos por elas. São muitos, então a gente não vai citar todos. Eu vou dar só um exemplo, que é de uma estudante do sexto ano que afirmava que na sua cabeça os índios eles sempre andavam pelados, eles sempre andavam com a pena na cabeça, pintados. E a maioria do tempo deles estão garfando sempre com caça, matando onça, pintada e assim por diante. E no caso, não é verdade. Hoje em dia, os índios não se encontram dessa forma. Eles se encontram em casa, com escolas pra eles próprias, desenvolvendo a própria cultura pra acabar não perdendo toda aquela situação. Isso é uma coisa que a gente deveria discutir. E tem muita coisa a ser falada sobre isso. Bom, eu acho que isso vai muito, como a gente está tratando escola e educação, muito da educação, entendeu? De uma criança, uma criança, ela não, tipo, ninguém, na real, nasce sabendo tudo. Então, ela vai adquirindo esse conhecimento. E eu acho que muitos livros de história, muitos livros de... mostram os índios como se fossem real isso que ela realmente falou. Um pena, pintura, só. E não é só isso, sabe? Tem índio que modernizado, entre aspas, tá? Tipo, sabe? Que já está na sociedade sempre, tipo, e já não tem essa imagem só, entendeu? Então, é mais que só vestimenta, mais que tudo isso. Tem muita, acho que, coisa envolvida. E acho que por essa educação estar um pouquinho atrasada, acho que ela se coloca com aquela imagem na cabeça de, ah, beleza, índio, sei lá, vou matar tantas coisas, entendeu? Mas é o que a gente citou no vídeo passado, que os índios são, pra mim, o que mais respeita, uma cultura que mais respeita a natureza, que usufrui dela, assim, mas pra um bem, tipo, e é isso que deve ser feito. Então, acho que as crianças, os professores, né, elas deviam adaptar essa educação meio que pra evoluir o pensamento delas, né, despertar esse conhecimento. É o que você falou, e tem uma coisa bem relacionada no livro, ela cita a questão da escritora Vera Maria Kandal, que, no caso, ela sempre dizia que a educação brasileira, ela tá muito moldada aos ideais do século XIX, que é sempre preparar crianças, alunos, qualquer que seja, para vestibulares. E, no caso, da educação, da escola, não deveria só ser vestibular, deveria ser uma questão de respeito, uma questão de economia, questão cultural, uma questão de produtos. E isso você pode ver, tipo, na sociedade, ela tá presa. Você pode pegar o programa da Xuxa, uma vez ela trouxe índios de uma cultura e representou com a música dela, vamos brincar de índio. Se você reparar a expressão de cada um daqueles índios, eles não se sentiam confortáveis com a cultura. Porque não era a cultura deles, mas eles pegaram uma cultura, tipo, de indígenas do norte da América e não do nosso assuntos, tá ligado? E outra, tipo, brincar de algo, tá ligado? Sei lá, eu acho que eu me sentirei ofendido, tá ligado? Deixa eu brincar de ser você, da sua cultura, do que é sua vivência, da sua vida. Eu acho que eu ficaria meio... mancaria. E também soou de maneira bem desrespeitosa, tipo, puta, tá ligado? Tem nada a ver com a cultura deles. Mesmo se tivesse, também vamos brincar, vamos brincar de ser do Oriente Médio, sabe? Vamos brincar de ser chinês, bater mulher, sabe? Não existe isso, cara. É muito desrespeitoso. E que nem o Gabriel falou no início, a criança, até uma certa época, ela é uma esponja. Ela não sabe de nada, ela só tá sugando tudo que ela vê. E parte do comentário dessa criança, 100%, tipo, não foi ela que formulou, foi algumas imagens que passavam pra ela sobre indígena. Tipo, até mesmo na Ingi B, turma da Mônica, que tinha um personagem indígena e tudo mais, sempre representado com tanguinha, cabelinho de tigelinha e no meio do mato com flecha. E, tipo, hoje em dia isso não existe. Quer dizer, existe, porém, também tem índios que já estão modernizados e familiarizados com a nossa cultura. Vivem de acordo com a cultura, têm seus rituais, lógico, frequentam aldeias, mas, mesmo assim, tem um trabalho normal, tem, uma vida social e acredito que quando se vê isso em alguma rede social de alguém falando sobre a cultura deles ou brincando de ser eles, soa de maneira muito desrespeitosa. e a parte que eu li também fala sobre um parecer, chama parecer 14 barra 99, que foi instalado no Conselho Nacional de Educação, que, bom, foi ele que fez a matriz curricular dos índios meio que se iniciar no Brasil, tipo, antigamente não tinha, os índios tinham que seguir o mesmo padrão de todo mundo. e todo mundo sabe que a convivência deles, a vivência deles é totalmente diferente da gente que mora em uma cidade, que mora em uma sociedade totalmente diferente. Tipo assim, a matriz curricular começou a ser personalizada, tipo, como formar professores específicos para cada tipo indígena, cada tipo de tribo indígena. E, assim, na tradição deles, isso não muda nada, que isso muda mesmo mais no espaço político, porque isso está ligando eles a nós, tipo assim, deixando eles igual a gente. Já somos iguais, mas, tipo, em condições de competição igual. Não é tanto igual quanto costumava ser. Lógico que essas mudanças não são tão aparentes, mas estão acontecendo. Acho que é o primeiro passo. Eu vi na parte do texto cita várias tribos e a maioria tem uma tribo que tem 65 mil pessoas. Não sei se é Caiobás, Guarani, alguma coisa assim. E eles adaptam não só para elas, tipo, é adaptar a educação de acordo com cada tribo mesmo. E aí, meio que tem a parte boa que eles ensinam a valorizar a cultura deles, entendeu? E isso é bom. Uma coisa que, voltando antes, eu fui, eu tinha essa ideia dessa menina, tipo, índio com perna, índio no meio do mato. Aí eu fui, certo ver, eu fui com a escola, conheci uma aldeia, e eu, velho, totalmente diferente, sabe? Tipo, não tem nada a ver. Todos, sei lá, calçadinhos, caminhos sociais, saindo para trabalhar. Eles falaram, ah, a gente vai mostrar a nossa cultura, que, querendo ou não, teve uma evolução, uma evolução, e, e meio que eles mostraram, tipo, isso daqui é da nossa cultura, que a gente, que a gente usa, tem de o que, acho que todos os índios, caçam, faz isso. Não, tinha índio indo no mercado, entendeu? De carro, então é super normal, entendeu? Não é coisa de achar que, meu Deus, eles, os caras são pré-históricos. Não é. Então, eu acho que mudou muito, mesmo. é importante o papel da escola nessa, tipo, eu não tive essa chance de, de conhecer uma tribo indígena, ou ter contato com quem, de apoio indígena. Eu conheço descendentes, mas que hoje em dia, não tem nem contato com a cultura deles. É muito importante a escola promover esse tipo de visita e de passeio, mudou sua mente completamente, tipo assim. Uar! Então, é, eu fiquei, caramba, eu pensei que era, óbvio que tinha, que tinha, mas não por, por falta de, sei lá, falta de roupa, falta de, não, porque eles seriam, eles estavam fazendo, é, coisa da religião deles, entendeu? Então, é, de menta mesmo, exemplo, que eles se sentem à vontade, lógico que tinha, mas não é, por exemplo, você imagina, pessoas que não sabem nem, se comunicam totalmente errado, sabe? Tipo, é o que você falou, tipo, você imagina, é, e aí você fica pensando, e agora, será que vão me entender, será que vão, e imagina, mano, eu vou aparecer com uma calça, e vocês vão falar o quê? Não, para eles já, é normal, entendeu? Não, não, eu dou muito. Eu dou demais, e aqui, na parte que eu li, tem um autor que, o autor cita outro autor, que chama, Grupione, esse Grupione, fala que, tipo, a escola como instituição, surgiu para, para o povo indígena, a partir do contato, impondo-se, tipo assim, ela se impõe, ela nem tem à toa, tipo assim, aí eu, quem sei, tipo, antes ela se impunha, ela era imposta, e agora ela está sendo proposta, para os indígenas, né, tipo, antes ela, os indígenas tinham que seguir a escola, do jeito que era, no padrão que era, tinham que mudar totalmente, e, então, a religião deles, o que eles pensam, os dogmas, agora ela é proposta, ela é feita para, cada, cada tribo, específico, mano, isso é uma evolução, uau, acima. E vocês acham que, com essa, teve um grande salto, que você falou, tipo, as escolas se adaptando, mas vocês acham que ainda, é que, essa adaptação está com qualidade suficiente ainda, ou ainda precisa muito evolução? Tem muito evolução, porque para eles mesmo, muito, né? Se for parar para pensar, pode até existir essas questões de leis, caso alguma tenha, mesmo que você coloque todas essas leis em um papel, como a Constituição Federal de 2019, todas elas estão em papel, nem sempre tudo, tipo, está em prática, sabe? Nem todo índio tem seus direitos, ou coisas do tipo de papel, e um dos autores lá fala, o Bertman Stein, o seu livro, Cidadão de Papel, ele simplesmente cita, todas, todas as teorias envolvidas no plano teórico, ou não, todas as teorias envolvidas na Constituição, elas sempre estão na teoria, elas sempre estão no papel, todos nós cidadãos, somos frágicos em questão, porque, querendo ou não, crescemos, sei lá, vou dar um exemplo, duas crianças, uma rica e uma pobre, nasceram com os mesmos direitos, mas quem vai crescer melhor que o outro? Quem vai ter direito melhor que o outro? é o rico, é o pobre vai sofrer, e eles têm aquelas ideias, é a mesma situação dos índios, o branco rico, ele vai ter mais direitos, eu tenho um pobre, com certeza, sim, a ideia de que o povo indígena é um povo regredido ainda existe, e meio é muito forte, é um povo que devia entrar em extinção, cara, e os índios são a nossa raiz, é verdade, de onde a gente veio, de onde a gente surgiu, essa ideia é totalmente retrógrada, mas, infelizmente, ainda está aí, é estrutural, coisa que é... Brasileira, é, o brasileiro é a miscigenação, é a miscigenação de tudo, de cultura, é o brasileiro, não tem o que fazer, é bom, tipo assim, que nem o que falou, é tipo assim, o brasileiro, que nem o que falou na música da arte, aquele, uh, aquilo nem é de cultura de indígena no Brasil, cara, aquilo é de indígena, acho que do Canadá, dos Estados Unidos, então, nem na música dela, nem na música dela, ela contribuiu com a nossa cultura, cara, tipo, ela nem, não valorizou, entendeu? Mas, então, aí falta a valorização, porque além deles valorizarem a cultura deles, a gente tem que valorizar a cultura deles, não só deles, como todos, mas a gente tem que valorizar a deles, porque, né, estava aqui, tipo, era a casa deles, é a casa deles, entendeu? É a raiva, é a nossa origem, praticamente. Então, é isso, a gente tem que valorizar a cultura deles, veremos no próximo semana, que será a última, e vamos dialogar sobre muitas coisas interessantes e relacioná-las com a educação física. Vejamos, nos vemos na próxima semana, e é isso, vamos ver. Bom dia, meu nome é Guilherme, estou apresentando o grupo 2, sobre o livro Eu e o Outro na Escola, com os representantes Gabriel e Eduardo. Vamos falar sobre a última semana, com dois últimos capítulos, onde retrataremos as diferenças entre as tradições medicinais de ambas culturas indígenas, como elas fazem para desenvolver determinados tipos de coisa, e o esporte olímpico relacionado à cultura e muitas outras atitudes representadas na mídia social e na cultura brasileira. Se você quiser dar uma foto, por favor. Bom, já começando com, já para mim, aqui pela conclusão do que a gente fez, começando com a primeira pergunta, qual foi a importância dessa leitura para a gente saber? Cada um contando o que ajudou um pouco e o que mudou a sua percepção. Bom, com essa leitura eu consigo, eu consegui extinguir a dificuldade, não dificuldade, mas sim as diferenças que cada cultura indígena consegue se desenvolver com a medicina, porque cada um tem uma forma diferente de analisar de estruturar ou de estruturar o moço ou coisa do tipo. Como tem muitos indígenas que pegam a planta e passam por cima para tentar amenizar a ferida, tem outros indígenas que eles passam ou explodam e isso deu uma ajudadinha, além também da questão das diferenças, não, da questão do esporte olímpico, que muitas vezes eles colocam também como uma coisa que é uma competição e nessa competição com a ajuda da mídia eles estão correndo muito mais atrás de dinheiro do que de conquistas, orgulho de algumas coisas mais. Eu acredito que em relação à medicina os indígenas meio que foram a origem, porque diante de todos os costumes dele, todas as coisas, aí vieram os estudos que foram comprovando cada vez mais que o remédio já ajudou muito para toda a população, acho que isso ajudou demais e eu achei muito interessante o modo que eles tratam a dor, o modo que eles tratam as doenças, todos os costumes e plantas que usam e ervas e tem várias coisas, eu achei muito uma coisa bem naturalzona, sabe? Foge muito do que a gente vê hoje, assim, muito remédio fabricado, muita química, sabe? e também, assim, todos falaram que eu ia falar que é sobre como cada povo indígena, cada povo, não só indígena, lida com a dor de diferentes jeitos, eles entendem de uma forma diferente, não de uma forma científica, que é tipo o estímulo do corpo e tudo mais, no músculo fadigado, não, e também usam outras formas de lidar com isso, né? A maioria usa borracha e tecidos no joelho e tudo mais, alguns também modelam os corpos e, assim, o corpo pra eles é como se fosse, é como se fosse, não, é uma forma de expressão também, porque alguns povos usam o corpo pra se mostrar mais do que o outro, tipo assim, um corpo saudável, um corpo atlético, um corpo, assim, é, um corpo atlético mostra a... perdi a palavra, qual que era? Como é que chama? Mostrar... Superioridade, isso, um corpo mostra a superioridade ao outro, assim, só com o corpo, isso eu acho muito interessante. Sim, e, não sei, na parte que eu vi, eles tratam a dor, tem, lógico, tem coisações, mas, também fazem parte meio que do ritual dele. Não sei se vocês já viram, acho que tá ali no livro, tem uma tribo que, pra você, tem um processo de menino, que eles falam pra homem, pra adulto, dá essa uva, vocês já viram? Da luva. Coloca por miga? Isso. Coloca por miga? Então, eles usam a dor mais pra, não só como uma coisa ruim, como um ritual ali deles, uma coisa que eles acreditam que faz parte, sabe? Pra se afirmarem, tipo assim, mostrar a transição de uma fase pra outra. Sim. A adolescência, pra vida adulta. e sempre eles usam, sempre, tipo, vai, a dor. Pra gente é dor, tipo, ah, coisa ruim. Pra eles tem algo mais no fundo, sabe? Tipo, eles usam a dor como uma metáfora pra, tipo, a vida adulta vai ser muito complicada, então, você tem que passar por isso, porque você vai ver como é a dor, como não sei o que, é meio que existem várias dessas metáforas, várias dessas analogias, assim. E em relação ao esporte, assim, quando, o que vocês viram com relação dos povos indígenas do esporte? Tanto no esporte individual quanto no coletivo? Vocês viram? Bom, na minha parte falo um pouco sobre o futebol, e como algumas tribos também usam o futebol pra mostrar superioridade ou pra se afirmarem, né? Tipo assim, não só pra mostrar superioridade, superioridade, pra se afirmarem, eles usam o futebol, porque alguns povos são bem habilidosos e tem campeonatos entre si, eles fazem campeonatos entre si pra se afirmarem mesmo. Eu vi um futuro também que não conhecem o futebol. Não sei se vocês viram uma vez no programa do Luciano Rú, eles foram pra uma tribo indígena com o Ronaldo e levaram uma bola de futebol. O Ronaldo achou que eles tinham muito interativo com aquela bola, mas acabaram usando ela como um alvo de ar-flete. Ô, o Ronaldo ficou muito bolado, tá ligado? Ele aprendeu esse negócio incrível, que ele tinha pegar um bola, chutar, mas não, eles flecharam a bola. Eles acharam uma vez interessante. É, na minha parte fala um pouco disso, dos esportes deles serem tipo mais coisas do dia a dia. Então, beleza. antigamente era arquiflecha, então arquiflecha, atividades que eles fazem corporais, sei lá, uma dança, uma... Lutas também, né? Sei lá, lutas, tem muita luta. Então, tipo assim, é mais coisas do dia a dia mesmo, que eles meio que introduzem e transformam em esporte, eu acho isso bacana. Será que existem competições tipo, meio que uma... eu ia falar um inter... interatlântica, mas não. É, meio que isso, velho. É, tipo um, sei lá, um jogo brasileiro. De luta indígena, alguma coisa, assim. É, existe. Tipo... se ele é legal, velho. Se existe, eu não sei. É difícil. Mas entre... Sim. É. E... A entrada deles, com certeza, deve ser. Sim. A questão de introdução, a introdução deles, é... no esporte... no esporte do Brasil, assim. Por exemplo, um índio atleta. É, atleta da seleção brasileira, assim. Acho que a gente nunca viu, não. É, então, falta, né? Tem essa falta. Investimento. A questão já do governo, tentar fazer um projeto em cima disso. Tipo assim, você pega... Pode falar. Não, pode terminar, é que é um comentário. Você pode pegar a Universidade do Mato Grosso, e fazer movimentos para professores formados nessa cultura, por esse tipo. Mas, para esporte, eles nunca fizeram um investimento para os indígenas competirem com esse tipo. É um negócio que vocês podem falar. É, mas... Pode discutir. Sim. Mas, em relação a Olimpíadas, é... Mesmo sendo lutas indígenas e tal, usando o dia a dia, elas não são tão eficientes quanto as lutas, assim, tradicionais, tipo Jiu-Jitsu, Saekwondo, Muay Thai, que tem técnicas, assim, mais refinadas, né? É, uma vez eu vi, é uma reportagem que levaram o Anderson Silva para lutar contra os indígenas. Tipo assim, ele usou Jiu-Jitsu e eles usaram a luta deles, mano, e, tipo, não deu nem graça. A eficiência, a técnica, o controle do Anderson Silva em relação à luta, assim, um atleta de alta performance, lógico, né? Eles não são, eles usam para lutar e tudo mais. Mas, eu acho que se colocar um, sei lá, um judoca contra um excelente indígena, lutador, um judoco, eu acho que ganha. Acho que é por isso também que não tem indígenas em Olimpíadas e tudo mais. Por isso também não praticaram, né? Não tem a chance de praticar o Jiu-Jitsu, um judô, acho que por isso também não tem. Mas é o que, é o que você falou, né? É totalmente diferente, velho, porque as lutas, tipo, sei lá, você pega um judô, um Jiu-Jitsu, um Maidai, hoje, elas visam, tipo, um torneio, elas visam um campeonato e, tipo, as lutas dos índios, elas visam o quê? Muitas vezes, é, tipo, é meio que a sobrevivência, sabe? Tipo, alguma coisa que eles necessitam. Se estiverem correndo, tipo, algum risco, é o que eles têm para ser defendentes. Às vezes, sei lá, um, uma pessoa de judô vai, é, encontra um risco que eles correm, que os dinas correm, com algum golpe de judô, não daria certo. Mas, com um golpe de luta indígena, assim, por exemplo, daria super certo. Bom. Ah, cara, não sei, porque, o que? O judô, assim, todas as outras mudanças são sobrevivências, né? Então, eu acho que é, eu tenho dúvidas sobre isso, não tenho como eu afirmar nada. Eu trouxe realmente isso, porque a maioria das coisas que eles fazem são sempre para alguma questão, tipo, sobrevivência, alguma questão, a prática da luta, às vezes, é mais, tipo, assim, não para, sei lá, lutar com um animal com o tipo, mas, às vezes, para algum tipo de exercício que ajude na caça, tipo, preparo físico para determinadas coisas. coisas. Então, não entendi. Não, foi para trás, não. A dúvida. morreu. Morreu. Mano, acho que deu tempo aqui, vou finalizar o vídeo por hoje. Esse foi o nosso último curso sobre o livro Eu Gosto no Mundo. E é isso. Vamos fazer mais trabalho. Tchau, tchau.